Detentos fizeram um motim na madrugada de hoje em uma unidade prisional da cidade de Contágio, aqui na Grande Berga. A rebelião durou cerca de quatro horas e começou depois que um grupo de presos fugiu. Escriu o cavalo doido, né? Solistaram a presença da imprensa e a repórter Virginia Nalon foi lá, escoltada, conversou, tudo terminou bem. O local foi isolado depois que um grupo de presos fugiu da unidade. Testemunhas contaram que os detentos saíram pela porta da frente da cadeia e correram até um ponto de ônibus que fica bem em frente ao presídio. Ali, eles renderam o motorista de um táxi e embarcaram no veículo. A vítima foi libertada pouco tempo depois, sem ferimentos. A polícia fez buscas pela região. Logo depois da fuga, o motim teria começado na unidade prisional. Segundo a PM, pelo menos cinco detentos foram feitos reféns por outros presos. A situação ficou tensa e os militares do BOP, Batalhão de Operações Especiais, assumiram as negociações que se estenderam pela madrugada. Os agentes prisionais deixaram o Seresp e acompanharam os trabalhos do lado de fora, escoltados pela PM. Três horas depois do início do motim, os presos pediram para falar com a imprensa. Fui escoltada por militares do BOP até uma sala. E de dentro de uma das celas, um dos detentos explicou os motivos que levaram os presos a se manifestar. Pode ficar tranquila, está tudo certo, entendeu? A gente só quer falar a situação nossa aqui, para que a população e as famílias ficarem sabendo o que está acontecendo, a opressão, o que a gente está passando, a desumanidade. Também reclamaram da falta de itens de higiene pessoal. E a gente estava aqui dentro sem escova de dente, sem sabonete, sem papel higiênico, sem roupa. E pediram mais respeito no tratamento dos detentos. E a reivindicação do pessoal é isso, é melhor os direitos do preso. O motim foi encerrado por volta das quatro e meia da manhã. Um a um os detentos foram saindo da unidade e colocados em um ônibus do sistema prisional. A PM diz que eles quebraram objetos durante o protesto, mas ninguém ficou ferido. Policiais fizeram uma varredura no prédio. Houve vistoria até no telhado. Com a situação controlada, as viaturas que participaram da operação também deixaram a unidade. Segundo a direção, 195 detentos estavam no centro de prisão provisória antes da fuga. Os presos que escaparam ainda estão sendo provisórios.